A reunião anterior considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Informamos que, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda da Constituição Federal nº 107-2020, recomendamos aos convidados e participantes das reuniões, em eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa, que evitem seus pronunciamentos, abordagens de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas nas seguintes datas. Oficio do Sr. Igor Mascarenhas Eto, Secretário de Estado de Governo. Oficio do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Estado de Governo. Oficio do Sr. Marcelo Vinor Prado, Diretor-Geral em Exercícios da Agência Nacional de Transportes. Oficio do Sr. Marco Aurélio Barcelos Silvas, Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Oficio do Sr. Carlos Mário Ferreira Chaia, Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Prefeitura Municipal de Valadares. Oficio do Sr. Joselito Rodrigues de Castro, Diretor da Concessionária Nascentes das Gerais. Oficio do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Diretor do DR. Oficio da Sra. Ana Maria Ferreira Proença, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova. Oficio do Sr. Paulo Henrique Schist da Silva, Fisioterapeuta, solicitando que seja editado do projeto de lei que propõe a denominação do próprio público do Estado, com o nome de Milton Luca de Paula. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais avoca para ser a relatoria. Projeto de lei, número 593-2019, 1699 e 2089-2020, no primeiro turno. e 5.466-2018, em turno único. Estão presentes os deputados Arlen Santiago, Cleitinho Azevedo, Neilando Pimenta e professor Irineu, presencialmente vice-presidente dessa comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão, o caminhamento da votação ou declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. Projeto de lei, número 594-2019, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo. Como relator da matéria, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre o congelamento das tarifas dos pedágios de concessionárias e permissionárias que estiverem com as obras de melhoramento nas vias atrasadas. A proposição e análise tem por objetivo impedir que as concessionárias ou permissionárias aumentem as tarifas dos pedágios nos trechos em que as obras de melhoramento estiverem atrasadas. Entendemos que tal iniciativa é benéfica, pois incentiva um comportamento adequado das empresas concessionárias de rodovias no intuito do fiel cumprimento dos contratos, o que diretamente contribui para a melhoria das condições das rodovias no Estado e, por essas razões, entendemos que o projeto deve prosperar na Casa. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Pelo processo nominal, os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Neilando Pimenta? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Senhor presidente, voto sim. Aprovado o parecer. O meu voto é sim, como o relator. Projeto de lei número 20805, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exame em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor à renovação da CNH e à troca de categorias da outra providência. Autoria do deputado Cleitinho Azevedo. Como relator da matéria, passo a emitir o parecer. O projeto de lei epígrafe propõe acrescentar parágrafo ao artigo 3º da Lei nº 20805, de 26 do C de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor à renovação da CNH. Com o objetivo de facultar ao consumidor a aquisição de placa de identificação veicular em qualquer estabelecimento comercial fabricante, desde que credenciado no município ou em unidade regional da Polícia Civil, situados nos limites territoriais do Estado, ainda que o domicílio do adquirente seja diverso da localidade em que o credenciado fabricante. Argumento ao autor do projeto que há normas estaduais de caráter infralegal apenas que restringem a aquisição da placa pelo consumidor aos estabelecimentos credenciados na circunscrição integrada pelo município em que o domiciliado ou o adquirente, o que traz inegáveis prejuízos ao princípio da livre concorrência consagrado no artigo 170 da Constituição Federal. A CCJ, em sua análise, não vislumbrou aspectos constitucionais impeditivos à aprovação do projeto. Entretanto, ressaltou que a Lei nº 20.805, de 2003, a qual o projeto originalmente almejava modificar, foi declarada inconstitucional pela ADI nº 5774, de 29 de 2019, por violação do artigo 22, inciso 11, da Constituição da República. Nesse sentido, a referida comissão apresentou o substitutivo nº 1 para transformar a proposição em norma autônoma de defesa e proteção do consumidor. No que compete a análise dessa comissão, cumpre inicialmente informar que a resolução nº 780, de 26 do CETES, pedido pelo Conselho Nacional de Trânsito, dispõe sobre o novo sistema de placas de identificação veicular, PIV. De acordo com o seu artigo 10, a prestação de serviço de fabricação e estampagem das PIV será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores. Segundo essa norma, o fabricante e a empresa credenciada pelo Denatran para exercer as atividades de fabricação, operação logística e gerenciamento informatizado e distribuição das PIVs semi-acabadas para os estampadores. Dada essa explicação sobre os conceitos que envolvem a matéria e análise, entendemos que a proposição em comento é meritória, uma vez que ela visa facilitar a vida do cidadão e, portanto, somos favoráveis à aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela CCJ. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer pelo processo nominal. Deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Deputado Professor Irineu. Voto sim, presidente. Deputado Neilando Pimenta. Voto sim, presidente. Deputado Cleitinho Azevedo. Voto sim, presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Voto sim. Meu voto como relator também é favorável. Aprovado parecer. Registro a presença do repórter Rafael Martins. Ele está online? Está online. Parecer para o primeiro turno, projeto de lei 1699-2020. de autoria do deputado João Leite. Como relator da matéria, passo a emitir o parecer. A proposição e análise dispõe sobre a política de transporte sobre trilhos no Estado, substitutivo nº 1 da CCJ. Aprimora a proposta inicial nele. São incorporados dispositivos do projeto de lei 21.73-2020, anexado ao projeto em exame, com medidas inovadoras para o setor ferroviário do Estado. Na nova redação, além de estabelecer princípios da política ferroviária estadual, o projeto institucionaliza o plano estratégico ferroviário do Estado e busca criar instrumentos para fomentar um sistema ferroviário sob a tutela estadual. Vem em boa hora a matéria tributária nesse Parlamento, dada a importância histórica e o valor simbólico do transporte ferroviário em Minas Gerais. Na análise do projeto em epígrafe, importa comentar a avançada experiência do Estado do Pará no setor ferroviário. O Estado do Pará, que assim como Minas Gerais, tem uma dimensão territorial equivalente a de importantes países do mundo, tem se destacado no cenário nacional em termos de investimento no setor de ferrovias. Desde novembro de 2019, os paraenses contam com uma lei com os mesmos objetivos do projeto em exame, que estrutura seu sistema ferroviário estadual. Chamamos a atenção para inovadora previsão na norma paraense da autorização de serviços ferroviários, ou seja, ela prevê a possibilidade do governo paraense autorizar o funcionamento de infraestrutura ferroviária da propriedade privada em regime de livre concorrência e liberdade de preços. Medidas semelhantes à intermitação do Congresso Nacional na forma do projeto de lei do Senado 261-2018, que dispõe sobre exploração indireta pela União do Transporte Ferroviário e Infraestrutura de Propriedade Privada. Nesse sentido, acreditamos ser muito importante que o Estado de Minas Gerais adote também, em seu território, a possibilidade de um regime de autorização, razão pela qual propomos a emenda número 1, substitutivo número 1 ao projeto, que prevê a possibilidade do Estado estabelecer a nova modalidade de autorização ferroviária na forma de um contrato de longo prazo entre o Poder Executivo e o investidor interessado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1699, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1, apresentado pela CCJ, com a emenda número 1 abaixo redigida. Emenda número 1. Acrescente-se aonde convier. Artigo, o Estado poderá autorizar o transporte ferroviário em infraestrutura de propriedade privada, formalizado por meio de contrato por prazo determinado, com duração de 25 a 99 anos, prorrogável por períodos iguais ou sucessivos. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Com a palavra, o deputado professor Irineu. Como vota o deputado professor Irineu? Presidente, quero parabenizar o deputado Alex Santiago por essa proposição, e dizer que eu voto sim para o bem, sobretudo o Norte de Minas. Com a palavra, o deputado Neylando Pimenta. Presidente, eu votei no projeto que eu entendi que era o anterior, e que eu voto sim no projeto aqui do deputado João Leite. O projeto do deputado Arle também é muito bom, e nós estamos ansiosos para votá-lo. Estou vendo que ele está online aqui também, ansioso pela aprovação. Esse é do deputado João Leite, em breve, em breve, ele será votado aqui. Então, com a palavra, o deputado Neylando Pimenta. Como vota o deputado Neylando Pimenta? Voto sim, senhor presidente. Deputado Celinho Sintrossel. Deputado Celinho Sintrossel, vota sim, presidente. Deputado Cleitinho Azevedo. Deputado Cleitinho Azevedo, está online ainda? Deputado Cleitinho Azevedo. Acho que tem que acionar o seu microfone. Senhor presidente, meu voto é sim. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Meu voto também, como relator, é sim. O projeto está aprovado. O projeto está aprovado. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2089-2020. Esse sim, de autoria do deputado Arlen Santiago. Como relator da matéria, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a transferência para a União de parte da malha rodoviária que especifica sob jurisdição estadual e da outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Transportes, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva o número 1 que apresentou. O projeto de lei epígrafe autoriza o Estado a transferir para a União parte da malha rodoviária estadual que abrange o trecho da BR-135 localizada entre os municípios de Itacarambi e Manga, passando por São João das Missões. Estabelece que, em virtude dessa transferência de domínio a partir da data do recebimento da rodovia, as despesas com sua manutenção, recuperação, conservação, restauração, melhoria e pavimentação passam a ser de responsabilidade exclusiva da União. A CCJ, em sua análise, observou que a transferência do Estado a trecho da União não implica em alteração em sua natureza jurídica. Embora não tenha vislumbrado o óbvio da tramitação da matéria com o objetivo de aprimorar seu texto e expandir o trecho submetido à federalização, bem como de incluir a travessia sobre o Rio São Francisco e Ligos, municípios de Itacarambi e Jaíba, a referida comissão apresentou o substitutivo número 1. A Lei Federal nº 12.379, de 6 de 1 de 2011, dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação, SNV, sua composição, seus objetivos e critérios para sua implementação em consonância com os incisos 12 e 21 do artigo 21 da Constituição da República. O SNV é constituído pela infraestrutura física e operacional dos vários modos de transporte de pessoas e bens sob jurisdição dos diferentes entes da federação. quanto à jurisdição, é composto pelo Sistema Federal de Viação e pelo Sistema de Viação dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios. E quanto aos modos de transporte, compreende o subsistema rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário. O artigo 19 da referida lei autoriza a União a incorporar à malha rodoviária sob sua jurisdição trechos de rodovias estaduais existentes, cujo traçado conhecida com a diretriz da rodovia federal integrante da Rede de Integração Nacional. O Decreto Federal nº 5.621, de 16 de 2 de 2005, que regulamenta o SNV, estipula que poderão ser incorporados à rede rodoviária sob jurisdição federal, mediante portaria específica, trechos de rodovia estadual implantada. O referido decreto também institui que a incorporação de tais rodovias fica ainda condicionada à viabilidade técnica, econômica e federalização, comprovada por meio de estudo detalhado e elaborado pelo órgão competente. A proposição encomendada da rodovia BR-135, que liga Belo Horizonte a São Luís, capital do estado do Maranhão. Percebe-se, portanto, que a rodovia integra a Rinter, já que, além de conectar capitais de estados, promove a integração regional e interestadual, atende a fluxo de transporte de grande relevância econômica, prover ligações indispensáveis à segurança nacional. É importante aqui entender as questões que envolvem o trecho de que trata a matéria sob análise, que se situa entre os municípios de Itacarambi e Manga, passando por São João das Missões. Tal trecho foi objeto de transferência da União para o estado de Minas Gerais em 2002, a título de descentralização da malha rodoviária federal, conforme previsão na medida provisória, 82-7 de dezembro, em aso, então, ministro do estado de transportes. Com a transferência das despesas, como a manutenção, recuperação, conservação, restauração, melhoria e pavimentação do trecho, passaram a ser de responsabilidade exclusiva do estado. Em 19 de 11 de 2019, o Conselho do Programa de Parceria de Investimento da Presidência da República, CPPI, editou a Resolução nº 87, pelo qual opinou favoravelmente a qualificação no âmbito do PPI para apoio ao licenciamento ambiental do projeto de implementação e pavimentação da BR-135, no trecho compreendido dos municípios de Manga e Itacarambi. O empreendimento relativo às obras entre Manga e Itacarambi já possui licença prévia, válida até 22 de 1 de 2011, há necessidade de federalização do segmento para que se dê andamento a obtenção da licença de instalação LI com a posterior liberação do ativo pré-afetado ao projeto. Conforme já explicitado acima, o Decreto Federal 5621 de 2005 prevê para incorporação de quaisquer trechos à rede rodoviária sob jurisdição federal a necessidade de a rodovia não ter sido objeto de transferência da União para os Estados, exceto em relação aos empreendimentos estruturantes qualificados no PPI, que é precisamente o caso do trecho objeto do projeto de lei em exame, sendo necessária a manifestação favorável do Estado à federação envolvida. Posto isso, entendemos que a matéria é meritória e, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvios para que a proposição prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pela União. Entretanto, com o objetivo de viabilizar a transferência para a União do trecho que cumpre os requisitos legais, para tanto apresentamos o substitutivo número 2. Substitutivo número 2. Pelas razões expostas, concluímos para aprovação do projeto de lei 2089 no primeiro turno da forma substitutiva. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica desafetado o trecho da rodovia BR-135, compreendido entre os municípios de Manga e Itacarambi, passando pelo município de São João das Missões. Artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a transferir à União o trecho da rodovia que trata o artigo 1º. Parágrafo único, o trecho da rodovia que trata o artigo 1º, integrará a malha rodoviária sob jurisdição federal. Artigo 3º, com a anuência do Poder Executivo do Estado, nos termos do artigo 19 da Lei Federal, número 12.379, de 6 de janeiro de 2011, a incorporação do trecho de rodovia de que trata o artigo 1º, a malha rodoviária sob jurisdição federal, dar-se mediante ato do Poder Executivo da União. Artigo 4º, com a incorporação do trecho de rodovia que trata o artigo 1º, a malha rodoviária sob jurisdição federal, as despesas com sua manutenção, recuperação, conservação, restauração, melhoria e pavimentação passam a ser de responsabilidade da União. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. em discussão, em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, pelo processo nominal. Como vota o deputado, professor Irineu? Esse sim do deputado Arlen Santiago, presidente. Eu quero parabenizar o deputado por essa iniciativa, dizer que isso vai melhorar muito as estradas do Norte Minas. Nesse sentido, eu voto sim. Como vota o deputado Celinho do Cintrocel? Deputado Celinho, vota sim. E da mesma linha, parabenizo aí o deputado Arlen Santiago, sempre preocupado com o Norte do Estado, com as demandas e principalmente com a infraestrutura. Voto do deputado Celinho, sim. Como vota o deputado Neilando Pimenta? Parabenizo o nosso grande deputado Arlen Santiago e voto favorável. Meu voto é sim, senhor presidente. E o meu voto também como relator é sim, pela aprovação. Aprovado. Aí eu. Deputado Cleitinho também. Perdão, deputado Cleitinho. Como vota o deputado Cleitinho? Presidente, muito obrigado. Eu quero aqui dar os parabéns ao nosso companheiro e amigo Arlen Santiago, que ligou para mim hoje aqui. Eu acho que é de suma importância esse projeto, até porque o mais difícil já conseguiu, que é o recurso de 40 milhões para poder fazer essa pavimentação na estrada, para o desenvolvimento do Norte de Minas. Então, acho que todos os deputados aqui têm que abraçar essa causa e que quem vai ganhar com isso aí é o Norte de Minas. Então, Arlen Santiago, parabéns, que Deus abençoe aí, que possa dar continuidade e para que o mais breve possível possa ter desenvolvimento no estado de Minas Gerais aí, no Norte de Minas. Muito obrigado, senhor presidente. Meu voto é sim. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Aprovado o parecer, essa presidência indaga o deputado Arlen Santiago, autor do projeto de lei, se gostaria de fazer uso da palavra. Sim, muito obrigado, amigo deputado Léo Portela, pela presteza nesse projeto, porque a gente tem que estar com ele pronto para poder inserir as ervas no orçamento aí. Então, agradeço muito o seu parecer, o seu voto, assim como também do amigo, o Irineu, que também é um companheiro que milita ali em contagem, mas aqui no Norte de Minas também. Neilando Pimenta, que sabe aqui das dificuldades desse jiquitinhão e amucuri do Norte de Minas. Cleitinho também agradecer, viu, Cleitinho? Inclusive, o prefeito agradece a verba que você mandou lá para a manga, você sempre cuidando de todo o Estado. O Celinho do Citrocel, sempre parceiro aí. E também o Rafael Martins, que está na suplência aí e está a posto se alguém tivesse falhado aí. É um trabalho, parece que o recurso já está assegurado pelo ministro e pela bancada, através do deputado Vieirinho, do senador Carlos Viana. Agradeço a todos aí. Muito obrigado. Deus abençoe vocês todos. Obrigado, deputado Arlen Santiago. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. Compreende a discussão e a votação de proposições dispensas ou apreciação do plenário. Projeto de lei 5.466, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que dá denominação à rodovia LMG 746, que liga o município de Monte Carmelo ao município de Grupiara. Como relator da matéria, opino pela aprovação do projeto na forma substitutiva, número 1º da CCJ. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado professor Irineu. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Neilando Pimenta. Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Celinho Sintrossel. Deputado Celinho Sintrossel, vota sim, presidente. Meu voto também é sim, aprovado o projeto. Deputado Cleitinho Azevedo. Cleitinho, ele está escondido, eu não estou vendo a imagem dele, eu estou passando direto. Me perdoa, viu, Cleitinho, não estou vendo a sua... O seu vídeo, e aí a tela fica escura e eu acabo esquecendo de chamar. Mas como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Sem problema, senhor presidente. Meu voto é sim. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Aprovado o projeto. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá à votação. Projeto de lei, requerimento 4.854-2020, 4.855, 4.856, 4.857, 4.874, 4.882, 4.883, 4.919, 4.958, 4.963, 4.964, 5.237, 5.280, 5.290, 5.305, 5.546, 5.587, 5.725, 5.845, 5.986, 60.32, 60.35, 6.1.03, 6.1.18, 6.2.26, 6.2.46, e 6.3.08, todos de 2020. Em votação, cada um pela sua vez, cada um por sua vez, como vota o deputado. Professor Irineu. Voto sim, presidente, em cada um dos requerimentos que foram apresentados. Como vota o deputado Celino Sintrocel? Presidente, meu voto é voto sim para cada um dos requerimentos apresentados. Como vota o deputado Neilando Pimenta? Deputado Neilando Pimenta? Voto sim em cada um dos requerimentos apresentados, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, voto sim para cada um dos requerimentos apresentados. Eu também voto sim, estão aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. A senhor presidente fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião. Manifestando no chat online, os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Sileges. Sobre a mesa de requerimentos dos deputados, Cristiano Silveira, 6624, Cristiano Silveira, 6625, Mauro Tramonte, 6629, Mauro Tramonte, 6630, Delegada Sheila, 6641, Cristiano Silveira, 6656, Deputado Professor Irineu, 6715, A gerência solicita que sejam lidos os requerimentos, visto que eles não são publicados, para que haja publicidade. Então, procederemos à leitura de um por um. Requerimento 6624. Requer seja encaminhado ao DENIT pedido de providência para que sejam realizadas obras de recuperação e melhoria da BR-265. 6625. Seja encaminhado ao DR pedido de providência para que sejam realizadas obras de recuperação e melhoria da rodovia MG-477. 6629. Seja encaminhado ao DR pedido de providência para verificar a possibilidade de fiscalização e sanção das empresas de transporte coletivos da região metropolitana, especialmente município de Santa Luzia. 6630. Requer seja encaminhado ao CBTU pedido de providência para que verifique a possibilidade de sanar com a devida urgência os vazamentos de água de chuva que venham correndo dentro dos vagões de metrô de Belo Horizonte. 6641. Seja encaminhado ao DENIT pedido de providência para que sejam realizadas obras urgentes nas estradas que ligam o Juiz de Fora à Leopoldina BR-267. 6656. Requer seja encaminhado ao DENIT pedido de providência que sejam realizadas obras de recuperação e melhoria da BR-367 entre Carbonita e Couto de Magalhães. 6715. Requer seja encaminhado ao DR pedido de providência para realizar obras de contenção às margens da rodovia MG-040, Estrada Velha de Ibirité. Requerimento 6714. Seja encaminhado ao Secretário de Estado da CEINFRA pedido de providências para viabilização do mapeamento à ação de tapa-buracos na rodovia LMG-719. Requerimento 6769. Deputado Dalmo Ribeiro. Seja encaminhado ao Secretário de Estado da CEINFRA pedido de informações referentes ao andamento do processo licitatório decorrente do edital 031-2019. 6828. Deputado Delegada Sheila. Seja encaminhado ao DR pedido de providência para que seja realizada a reforma imediata da ponte do Sinimbu, distrito de Cataguari, em Cataguases. 6837. Deputado Mauro Tramonte. Nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública a debater sobre as condições precárias dos transportes coletivos que atendem de região metropolitana de Belo Horizonte. 6845. Do deputado Dalmo Ribeiro. Seja realizada audiência pública para buscar promover ações quanto ao asfaltamento do trecho entre Consolação e Cambuí. 6846. Deputado Dalmo Ribeiro. Seja realizada audiência pública para buscar e promover ações quanto ao asfaltamento do trecho entre Luminárias e São Bento Abade. 6860. Deputado Cleitinho Azevedo. Seja encaminhado ao governador do Estado pedir de providência para que durante a permanência da pandemia do coronavírus as praças de pedágio fiquem inoperantes. 6924. Deputado Celinho Sintrocel. Seja encaminhado ao DR pedir de providências para que garantam medidas de manutenção que melhorem as condições da pista de rolagem da rodovia estadual LMG 760 entre os distritos de Cavagrande, Dionísio e São José do Goiabau. 7033. Deputado Mauro Tramonte. Seja encaminhado à NTT pedir de providências para que verifique a possibilidade de fiscalização dos ônibus das empresas via ação Expresso Gardênia referente ao trecho sul de Minas a Belo Horizonte. 7115. Do deputado Sargento Rodrigues. Seja reiterado o pedido de providências constante do requerimento de comissão nº 12.616.2018 para solicitar ao governador do estado a imediata construção de passarela sobre o rio Setúbal no local conhecido como Barra de Setúbal. Requerimento 7127. Deputado Celinho Sintrocel. Seja encaminhado à superintendência do DENIT Minas Gerais pedir de providências para implantação de lombada nos dois sentidos da BR-458 no quilômetro 144. No trecho de saída do município de Ipatinga para Caratinga. Do deputado Roberto Andrade. 7185. Seja realizada a agência pública para discutir a situação dos aeroportos da Pampulha e Carlos Pratos em Belo Horizonte. Deputada Rosângela Reis. 7197. Seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura pedir de providências para que o governo federal possa priorizar a ampliação de recursos orçamentários para a continuação das obras de duplicação e melhorias da BR-381. 7193. A deputada Rosângela Reis seja encaminhada ao DENIT pedido de providências para que o órgão realize os devidos reparos e manutenções de buracos, ondulações, pintura e capino nos trechos ficarão à espera de concessão e iniciativa privada para que a continuação das obras de duplicação da BR-381 possam ser realizadas. Deputado Ulisses Gomes. 7194. Seja encaminhado a CEINFRA pedido de providências para a reforma emergencial da Ponte Santo Antônio na MG 350 que liga a cidade de Itajubá a Delfim Moreira. 7208. Deputado Betão. Seja encaminhado ao DR pedido de providências para que realize a manutenção urgente quilômetro 22 da MG 133 próximo ao município de Tabuleiro. Requerimento 7209. Deputado Betão. Seja encaminhado ao DR pedido de providências para realizar e reparo na MG 447 no trevo do município de Visconde Rio Branco sentido Guiricema. 7218. Também deputado Betão. Requer seja encaminhado ao DR pedido de providências para proceder da fiscalização das condições de trabalho dos trabalhadores que atuam na linha Santos Dumont juiz de fora da empresa Transur. O deputado professor Irineu. 7266. Requer seja encaminhado a CEINFRA a pedido de providências para urgente retorno da opção 6 disponível através do telefone 155 e servir de referência principal para reclamação e sugestão dos usuários de transporte coletivo intermunicipal. 7363. Deputado Bartô do Novo. Seja realizada audiência pública para debater a utilização de tecnologia Building Information Modeling BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública do Estado de Minas Gerais. Em votação os requerimentos cada um por sua vez como vota o deputado professor Irineu. Voto sim presidente nos requerimentos em cada um por sua vez. Como vota o deputado Celinho do Sintrocel. Presidente deputado Celinho vota sim em todos os requerimentos lidos por vossa excelência. Como vota o deputado Neilando Pimenta. Voto sim em todos os requerimentos apresentados. Como vota o deputado Celinho do Sintrocel. Não, como vota o deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente voto sim por todos os requerimentos apresentados. Muito obrigado. Também voto sim a todos os requerimentos estão aprovados. Passo a presidência ao deputado professor Irineu para que proceda a leitura de requerimento de minha autoria. Muito obrigado presidente. Com a palavra nosso presidente deputado Leo Portela para que para que para que sejam apresentados os requerimentos de sua autoria. requerimento 6643 deputado que subscreve seja encaminhado ao secretário de infraestrutura e mobilidade pedir informações sobre quais linhas do sistema de transporte intermunicipal estão operando com contratos precários sem licitação prévia. Deputado Leo Portela requerimento 6851 requer nos termos do artigo 103 seja encaminhado à secretaria de Estado e infraestrutura sem infra pedido de providências para suspensão do transporte público nesse período crítico de covid-19 em sendo enviado suspensão que proceda com medidas a diminuir o fluxo de pessoas. Tadeu Portela requerimento 6852 seja encaminhado à prefeitura de Belo Horizonte pedido de suspensão do transporte público nesse período crítico do covid-19 e sendo enviado suspensão que proceda medida para diminuir o fluxo de pessoas dentro dos mesmos meios de transporte deputado Leo Portela requerimento 6853 seja encaminhado no sistema do artigo 103 a CBTU pedido de providências para suspensão do transporte público nesse período em sendo enviável medidas para diminuir o fluxo de pessoas dentro dos mesmos em votação os requerimentos como vota o deputado presidente Leo Portela voto sim a todos os requerimentos como vota o deputado Neilando Pimenta deputado Neilando Pimenta como vota nos requerimentos voto sim senhor presidente a todos os requerimentos obrigado deputado como vota o deputado Cleitinho Azevedo senhor presidente voto sim por todos os requerimentos apresentados como vota o deputado Celinho Citrocel presidente deputado Celinho vota sim em todos os requerimentos de autoria do deputado Leo Portela deputado professor Irineu também vota sim em todos os requerimentos apresentados obrigado deputado Leo Portela e devolvo a presidência ao senhor eu que agradeço deputado professor Irineu agradeço também o voto e o apoiamento dos colegas indago aos nobres parlamentares se alguém gostaria de fazer o uso da palavra cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e a presidência de aliança e a presidência de aliança e a presidência da ata Obrigado.